O nosso amigo Carvalho, Naizão, Talhão! Muitas vezes Pedro você fala Sem pra se queixar da sorrida Ninguém te fez com o carro, fez com o fogo Pedro, pra que você não sabe não Faz o seu trabalho todo dia Não é mesmo, Mariana? Deixa a ver se é novo, se é ruim É! Quando quer chorar, vai ao banheiro Se as coisas não são bem assim Toda vez que eu sinto um paraíso Um pequeno, um corpo e um ferro Fecho! Eu sinto em você, meu pobre amigo Vamos você! Se solta sempre o mesmo que é Vamos lá! Se solta sempre eu também vou Se solta sempre eu também vou Mas vou lá, não vou me morrer E aí Se solta sempre eu também vou E aí Mas se nasceu pra cá essa boca E deixa nós viver Mas eu não tenho nada de dizer Mas não me critique o que sou Cada um de nós é o universo Onde você vai, eu também vou Vai lá, galera! Se eu não me servo, eu também vou Se eu não me servo, eu também vou Vai lá, galera! Se eu não me servo, eu também vou Cada um de nós é o universo Mesmo sendo essa coisa manipulada pelo sistema Cada um de nós carrega a sua própria luz Cada um de nós é dono da sua própria vontade Então faz o que tu queres Que há de ser um lugar bem Aonde o abó, o abó, o abó condivide É que você vai, eu também vou Mas tudo acabo de conversar É que tudo acabo de conversar É que tudo acabo de conversar O abó, o abó, o abó, o abó